Pode colocar áudio também, o clima esquentou hoje cedo ali nas proximidades do hospital metropolitano Uma troca de tiros entre um policial civil e um sujeito que estava armado Se teve troca de tiros é porque o outro estava armado, né? Sobe o áudio, vai lá, sobe o áudio Olha aí, ó, o vidro inclusive do hospital ali, da lateral do hospital quebrado E um homem foi baleado, coloca a imagem pra mim agora Do homem baleado na portaria do hospital, imagem do homem baleado na portaria do hospital Isso aqui, ó, bem na entrada, já mostra o sujeito aqui, ferido Era inclusive, a nossa equipe colocou uma boboa aqui a imagem Porque esse homem está com tiro na testa, é isso mesmo É um ferimento de bala na testa dele, inclusive com sangramento na nuca Não sei quando ele sobreviveu, ele inclusive se levanta no momento ali que o pessoal está prestando os primeiros atendimentos Os primeiros atendimentos, isso hoje em Sarandia, cerca de 30, 40 minutos atrás Daqui a pouco todos os detalhes aqui na programação Aliás, eu quero dar um alô pro pessoal da retaguarda aí Avisa o Faísca que eu já vou chamar ele daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho o Faísca já entra direto ali da cidade de Sarandia Nesse momento aí, gente, ó, funcionários do hospital não estavam entendendo o que estava acontecendo Inclusive o pessoal buscando proteção, é na parte interna ali do hospital É um clima de tensão realmente, hoje, ali em Sarandia Estas e outras informações com detalhes a partir de agora, aqui no Beija Flor na TV É o seu programa da hora do almoço Quente, hein, quente É o seu programa da hora do almoço que está apenas começando Agora, na Band Maringá, Beija Flor na TV Já tá chamando, é isso? Vamos lá pra Sarandia Atenção Maringá, atenção toda a região, principalmente Sarandia Nós já vamos pra Sarandia, o repórter Faísca já traz as primeiras informações sobre esse tiroteio lá Até pra gente entender melhor o que que tá acontecendo aí pras bandas de Sarandia Faísca Exatamente, Beija Flor, essa situação ocorreu hoje pela manhã Aqui próximo ao Hospital Metropolitano em Sarandia A discussão entre dois homens e depois o troca de tiros Essa informação, atirador e vítima Eles começaram essa informação de que havia um policial civil aqui no Hospital Metropolitano E quando escutou os estampidos, ele foi, é claro, pra reação, isso é óbvio E o atirador foi atingido por disparos de arma de fogo Esse atirador conseguiu atirar contra o seu desafeto Há já visto, nós temos imagens, inclusive, cobre pra não identificá-lo Veja só o momento em que ele está ferido Ele correu aqui para o Hospital Metropolitano E o atirador foi ferido em um dos braços encaminhado para a UPA E foi, portanto, preso o atirador E a vítima foi trazida aqui pra dentro do Hospital Metropolitano Movimentação, inclusive, por parte do delegado de Sarandia, Guarda Municipal Polícia Militar, Polícia Civil Uma movimentação tensa na manhã de hoje Bom, tá aqui, beija-flor, tá aqui Vamos tentar pegar a palavra do doutor Adriano aqui Doutor Adriano, situação agora controlada Mas haja vista pela manhã tensa troca de tiros Ou seja, uma situação que foge da normalidade, né doutor? Bem, no período da manhã Houve, ocasionalmente, uma tentativa de homicídio aqui no interior Primeiramente, muito bom dia Então, houve, ocasionalmente, uma tentativa de homicídio aqui no interior da recepção Do Hospital Metropolitano A vítima trabalha a poucos metros daqui A vítima havia se desentendido com uma pessoa, um ex-colega Trabalhavam juntos, chegaram a prestar serviço juntos A partir daí, houve ameaças Esse desentendimento se seguiu a ameaças recíprocas Segundo as partes Na manhã de hoje, o atirador, ele surpreendeu a vítima no local de trabalho Portando um revólver de calibre .32 em péssimas condições de uso A vítima, vendo que sua vida corria iminente risco ali Pôs-se em fuga Se lembrou Se lembrou Que no trajeto aqui Havia o Hospital Metropolitano Ele poderia procurar abrigo em uma loja de roupas Em uma farmácia Procurou abrigo aqui no Hospital Metropolitano Na medida em que aqui ficaria uma guarnição Esporadicamente da guarda, da PM E também a segurança aqui Só que a vítima buscou abrigo E aqui no interior, como eu disse, ocasionalmente ela foi baleada Havia um policial civil Esperando, aguardando atendimento para uma familiar Um policial civil da região Ele reagiu àquela injusta agressão Que ocorria no momento Em legítima defesa Acabou baleando o atirador Mesmo baleado, ferido O atirador pôs-se em fuga E acabou sendo preso Em flagrante delito Ao buscar atendimento na UPA Cerca de 2 a 3 quilômetros daqui Acredito que seria então Um caso profissional mal resolvido Seria mais ou menos Essa a motivação, doutor? Sim, nada tem a ver Com a relação Com relação àquele episódio De 15 do 8, né? Em que Diego Henrique Valentim Vôgo Peixinha foi morto no interior da UTI 1 aqui Nada tem a ver Primeiro porque os relatos As entrevistas com os envolvidos Autor e vítima Foram feitas de forma separada Ambos confirmaram Segundo, esses indivíduos não são conhecidos Das equipes por traficância O atirador inclusive não reside Aqui em Sarandim Mora na cidade vizinha de Maringá E além do que? Se fosse execução relacionada a tráfico de drogas Outra arma certamente seria empregada Não um revólver em péssimas condições de uso Aliás, vídeos de câmeras de monitoramento Estão sendo analisados nesse momento Faísca Por policiais civis Elas reportam essa perseguição Muito obrigado pela entrevista Delegado Dr. Adriano Concedendo a entrevista Explicando Essa situação atípica Hoje aqui pela manhã Na cidade de Sarandim Veja, por favor Daqui a pouquinho A gente volta direto da UPA Para saber Como que está lá a situação Inclusive O atirador foi levado para lá Daqui a pouquinho você me chama Eu volto novamente Eu vou fazer uma programação